Exatamente, a partir da última terça-feira, dia 9 de julho, começou o prazo para publicação de edital contendo nomes das mesárias e dos mesários designado para atuar nas eleições municipais de 2024, conforme previsto aí no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições e no Calendário Eleitoral 2024. Do dia 9 de julho a 7 de agosto, a juíza ou juíza eleitoral publicará edital com os nomes das eleitoras e dos eleitores que constituirão as mesas receptoras de votos e de justificativas, bem como as pessoas que atuarão como apoio logístico, inclusive das nomeadas para os testes de integridade e fixará os dias e os horários e os lugares em que prestarão os serviços, intimando-as pelo meio que considera necessário. Já o prazo para publicação do edital contendo os nomes das pessoas designadas como mesárias e mesários que atuarão nas sessões instaladas em estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes vai até o dia 30 de agosto de 2024. A convocação abrange o primeiro e eventual segundo turno de votação, contando-se a publicação do edital e o prazo de cinco dias para que os partidos políticos e as federações reclamem das designações para que as pessoas nomeadas apresentem recursos. Esse prazo está previsto também na resolução que trata dos atos gerais do processo eleitoral para as eleições 2024. Para atuarem como mesária e mesário, a eleitora ou eleitor recebem treinamentos específicos e orientações de técnicos da justiça eleitoral que os preparam para atuar no dia das eleições. A cada pleito são convocadas pessoas maiores de 18 anos em situação regular para atuar na data da votação. A justiça eleitoral conta com a página exclusiva para que a pessoa interessada em se inscrever como mesário ou mesário além de explicar os diversos benefícios dessa participação, o portal também traz as respostas para as principais dúvidas sobre o tema além de oferecer acesso à legislação vigente e muito mais. Já no portal e nas redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é possível acessar as diversas campanhas publicitárias realizadas com foco nas eleições 2024. Então, atenção eleitores que queiram participar das eleições municipais 2024 como mesários. Deve acessar os sites para se inscrever ou procurar um cartório eleitoral aqui no Estado para você também se inscrever e aí você participar nesse processo democrático das eleições municipais 2024. Lembrando que quem participa aí do processo eleitoral, que seja mesários, tem direito a vários benefícios, vamos dizer assim, a vários benefícios, entre eles folgas do trabalho, entre outros que está disponível no site do TSE para você ver quais são os seus direitos como mesário nas eleições municipais 2024. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.